Sabe rapazes, salve aqui, é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada, aí no vídeo de hoje vai ser muito da hora porque pra você que não sabe, a gente alugou um carro, a Fiat Toro aí ó, pra tá alugada nesse período aí que eu tô sem carro, então tá meio foda mas hoje eu tô muito feliz porque hoje a gente tá de Fiat Toro e eu vou mostrar para meus amigos hoje, exatamente hoje eu quero ver a reação dos meus amigos vendo a Fiat Toro, um carro incrível 2021-2022, top demais e a gente vai tá vendo a reação de cada um mano, o que que eles acham, o que eles pensam, o que eles falam sobre a Fiat Toro ou se eles vão acreditar também que é minha né, que eu comprei, vamos ver se eles vão cair nessa ladainha e outra coisa, vocês vão perceber aí que tá saindo vídeo todo dia aqui no canal, nesse mesmo horário, 8, 9 horas da noite tá saindo vídeo então não perca, fechou? Lembrando, todos os dias vídeo novo aqui no canal, então não perca rapaziada vamos pro vídeo agora que tá muito top, reação dos meus amigos vendo a Fiat Toro 2021-2022, meu novo carro né moleque vamos ver se eles vão acreditar, demorou? Bora pro vídeo então, e é nóis, fui! Esquece fi, agora é só andar alto, acabou, andar baixo, agora nós somos made in route, off road, só BF pra cima virar aquele carro virando aqui, caralho não, virava novo chegamos, o saveiro é o caralho agora moço carro novo, esquece esquece fi, isso cai incrível, saveiro baixa é o... mano, a gente tem que ser atropelado meio fio mano e aí meu amigo e aí meu amigo e aí mano, e aí e aí e aí rapaziada o bagulho é grande, viu moço que é tipo zero vamos ver que carro incrível, Nilo já falei pro Danilo, já era saveiro velho agora, você vai colocar aqui Matheus? ah tio, o projeto agora é made in roça, né cargonha andar alto é, cargonha andar alto deixa eu colocar uns... SPFzinho SPF e colocar uns carros para alguém a carroceria acho que tá top é kit Monster Life o D também já era carro baixo velho agora você vai ver que carro é incrível, ó oi ô bicho que cavou ó e rampa, viu? quem rampa é ela vamos ser Nike vocês ó, chega de passar ódio de quebra-mola? não tem ó tio, você sentiu nada? beijinho em moody Monster Night moço pensa no carro forte rapaziada 350 cavalos de não não mano, acho que foi o melhor investimento que eu fiz até hoje eu sabia que 2021 ia ser alguma coisa não, isso aqui é bom pra você levar a vó na consulta sim a tia na fisioterapia é verdade e a cor? tinha que ser cinza, né tio? aí ó, fica incrível só que fica aparecendo tá aparecendo a porta da reladeira do dedo pão é, meu irmão olha que incrível nossa, cara esse carro aqui é muito incrível não apagar a lavagem não, ó tudo sujo, mano tudo sujo, tio brabo ou não? é estranho esse negócio abrindo de lado aqui, né? esse aqui não tem graça que não tem nem a coisinha pra não ir sentar aqui é tio, olha pra você ver fazer uma banquetinha sentar em cima desses ferros quem não viu? é um bagulho engraçado esse carro parece que tem hora que ele é pequeno tem hora que parece que ele é grande vai lá vai lá vai lá ver não, tô brincando eu não vou ver não porque a vez curar um pedido não, tô falando sério vou lá vim peguei hoje cedo fui lá com o Danilo olha aí ó zera oito mil km rodado cadê? comprei outro? não? comprei outro? o bolso tá cheio não, cheio nem dinheiro aquele passou que assim não tá bonzão não, já paguei a vista fala aí como que foi o quê? cartão não quem sabe você gosta você compra de mim eu pego o seu voyage na troca pega o voyage com uns 15 mil? eu pego tio não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? automática? não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? não, cadê? olha lá, olha o painelzão da minha olha lá, tudo painel digital 4x4 motor V8 tem minha entrada de passageiro vai dar uma volta vai dar uma volta não, não, é sério disso dá uma volta no cordeiro pra você não, se você gostar eu vendo pra você não vai lá não, você tem sim não, você tem sim você não tem costa larga você tem ela ah, eu pego esse rabinho aí olha lá, o cara não se ajuda se você comprou, Deus te ajuda mas não comprou ela é amanhã só vê lá que tá quente é só um dia, só é alugada não, então isso eu também faço vou lá e alugada tava demorando, né? tava demorando não, eu não vi de ninguém não não, meu Deus você compra se você vai dar uma entradinha lá você financia o resto é verdade e pra você pagar o meu cunhado tá pagando até hoje a dia não sei o que eu sei essa aqui eu tô pagando até hoje essa aqui eu parcelei beleza, Danilo beleza eu? eu financiado eu não sei o que o meu pai tá... vai pagar 5 anos eu, ué? essa aqui eu financiei em 7? essa aqui eu não sei não é o outro aí não é história triste essas horas, Nino? eu vejo esses boinhas aí de carrão vindo aí, caro bonito pô, olha o tamanho não tá lá não tá lá tá no jibinho com aquela coisa tá derrindo é igual esse aí, eu derrindo e o Voyajão? e o Voyajão tá quitado e o Voyajão tá quitado e o Voyajão é quitado? que você faça fome de dia você come a gobre de noite a gobre de noite a gobre como você tá? bem tá apontando a câmera pra mim dar risada não, é não, tio é coisa séria hoje mesmo não, não tô zoando não papo reto vai vir aqui, vira aqui vira aqui, vira aqui o que que você achou tio? essa camisa representa bem o Mycola é né eu imaginei um cupido flechando um coração mas não, é um índio flechando não tio, é sério vim mostrar o bagulho aqui ó você não viu? você alugou? não não aluguei não trocou na Saveiro tá no nome parceiro trocou na Saveiro porque eu vou alugar? e afinal Recife porque é sério mesmo? não tio, porque a Saveiro não tá aguentando puxar aquele som mano é sério mesmo? é uma embreagem automática tô sem a Mercedes ah, não chegou pro outro ele tava mano, ontem à noite eu tava no no é, eu te vi ele passou de Saveiro hoje ele aparece com esquece fi, fui lá pra ser com o Deu aquele negócio é que não pode andar por terra tendo a vida muda fi, até ontem eu tava com uma namorada hoje você tem vários não, mas é sério tio, cansei de andar baixo moço parou, tem que alugar, tá pra ver como você sabe então que é alugado? ah mano, eu tenho quase certeza é zero moço tenho quase 100% de certeza tá com oito no km rodado você comprou mesmo? sério comprando é é comprado comprado da Unidas não troquei troquei Saveiro o que você vai fazer? ah tio, eu fiquei sem sem meca né velho quero um carro alto agora pra dar um rolê eu juro por Deus eu nunca tinha visto esse carro de perto ó olha pô tio, esse bagulho aqui andando velho é engraçado hein vou dar um rolê com você pô, dá pra jogar o creminho aqui dentro ó, tem até luz tio o bagulho você viu ou não? tá bom não, não, não dá bem tio acho que dá moço por que você não bota a sua janta velha aqui? eu vou fazer isso vai ser o próximo vídeo vai sair truvando vou colocar uma sonzeira aqui na turra vocês vai ver mano, mas ô, gostei desse carro aqui cara carro incrível rapaziada ó, o Pelabinha chegou aqui ainda não viu a Braba sei sincero tio, vai ser projetão do louco você é louco cachoeira cadê a chave dela? tá aqui tio tá perto o que você acha do bagulho? curti pra carai tio automática tem CarPlay e você vai trocar você trocou na... na Sava é a Benz que vai... é verdade mesmo? é a Benz que vem pra lá é verdade mesmo? é a Benz que vem pra lá é a Benz que vem pra lá é a Benz que vem pra lá mais nova né tio e mais forte né ah quatro lugar cinco né aqui eu vou fechar de som vai colocar no chão vai colocar no chão? não tio por que? isso aqui vai ser mais off road né demorou pra entender hein cara não, você é louco não, você é louco pega a chave aqui na moral pega a chave aqui no bolso você já vai entender já é só um dia ah tio fiquei sem carro mano falei vou trocar por uma saveira a Fiat Tour a Fiat Tour mas você já viu isso aqui hã? você já viu isso aqui rebaixado? já fica top você ia atrás no rali mano não, você é louco tá mó calor rapaz não, que... bom queima chega aqui entra ali tio vai pro rali dos sertões agora vamos jogar o peroba aí dentro no rali não, você é louco tá mó quente, mó calor bora bora o que você vai... o Danilo vai dirigindo? mas vamos lá no rali agora bora tchau coxinha bom rapaziada tô de volta mano foi muito engraçado esse vídeo porque assim a reação de cada um teve o seu momento teve o seu... o seu ápice tá ligado foi muito da hora e véi cada um foi engraçado de uma maneira né pra vocês podem perceber aí mano o Nino e o queimagem ficou espantado porque a gente já virou curvão ali daquele jeito outra coisa também o peroba caiu feito barata mano o peroba percebeu só depois que eu tava dando risada que ele percebeu que o carro era alugado o outro também foi muito engraçado foi o Maicola o Maicola tava suspeitando na hora que ele entrou no carro ele já sabia que o carro era alugado e o velho chapeuzinho também foi engraçado mano todo mundo vocês podem perceber que o único que não teve reação né é o Danilo porque o Danilo foi junto comigo lá na locadora então véi ele era o único que sabia do carro o resto nenhum sabia por isso vocês viram aí que foi engraçado demais bom agora eu quero saber de vocês mano se você gostou desse carro incrível que é a Fit Toro 2021 22 comenta aí ó 1 e comenta por que você gostou se você não gostou dela comenta 2 e fala por que você não gostou do carro fechou rapaziada lembrando mano se você gostou desse vídeo deixa o like pra gente se inscreve no canal tá saindo vídeo todos os dias aqui no canal nesse mesmo horário 8, 9 horas a noite aí ó tá saindo vídeo todo dia beleza lembrando segue a gente também lá no Instagram o Matheus Quase lá tem atualização todo dia toda hora pra vocês e é isso rapaziada ficando por aqui tamo juntão até amanhã se Deus quiser e é nóis valeu forte abraço e fui Foo